Falar da parte que cai E aos poucos deixa eu ver No céu ou no lar Que um dia eu te dei É a primeira vez que a gente canta juntinho assim, solo Bate solo assim Gosto de fechar os olhos Fugir do tempo de me perder Posso até perder a hora Mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo Quem possa te dizer Que não é tua A lua que eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem No céu ou no ar Que um dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem